O que dói num policial militar é que você é aquele policial 100% exemplar, vários elogios, várias medalhas, mas o dia que você faz uma coisinha de errado, tudo que você fez lá atrás acabou na sua vida, porque ninguém te dá valor. É o que eu falei, prende, ou melhor, pune, prende, depois vai investigar. Então, tudo que você fez de glorioso lá atrás, você não é reconhecido. Esse é um erro da PM. Opa, peraí, é um excelente policial. Vamos ver direitinho, calma, tal. Agora, tem safado sem vergonha? Tem, está cheio. Então, você tem que distinguir o joio do trigo. Sim. Porque todo mundo não é todo mundo, é uma parte. Exatamente. Isso obriga até hoje. Senão você sai com um X nas costas bem grande, né? Por causa de uma falha pequena ou de um mal entendido. Acabou a sua vida. Como policial, acabou. Pode ser transferido para onde quiser, que o X vai atrás nas costas. Não, ele vai te seguindo. É uma sombra negra que fica atrás de você e vai indo. Quando você chega na unidade, já tem um carimbo assim, ó. Ponto. Pô, não é bom, velho. Explica para o civil o que é o X nas costas. É uma marcação que você nunca deve receber. É a mesma coisa, o funcionário de uma empresa. Ele sai porque, vai, eles subtraíram uma bala. Aí, o outro da outra empresa vai contratar ele. Por que vocês despediram ele? Porque ele furtou. Acabou a sua vida. Sim. Você não vai arrumar emprego. Exato. E onde você chega, você vai ser discriminado. Você vai ser enforcado. Fala, ó. O cara é sujeira. Você vai ser jogado às traças. É assim que funciona. Mas o cara é um puta policial. Só que ninguém vê isso. É o que eu acabei de falar. Muitos aí, praça, sem contar como você veio perguntar para mim, que você já sabe, né? Em 1990, que não era para ser cabo, né? Sim. É porque, conta essa história para a gente. Porque você não era para ser cabo, né? Você era já para ser tenente-coronel, né? Tenente-coronel. Mas isso daí, eu não... Eu vou me abster de falar, porque é uma coisa... É o que eu te falei. É a dignidade e a palavra de homem. Sim. Diretor, Elia Júnior.